O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de Panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A feira do dia 22 está com chuva e até lama no curral, né, Wander? Tá, tá. Agora o Nordeste virou Sul. Aquele pessoal que falava do Nordeste, que aqui era seco demais, estão todos convidados para vir morar aqui, viu, que o lugar da água agora é aqui. Até a temperatura baixou. A bezerrada hoje é topada, viu? E bom não é ela, bom é o preço dela, não é o preço. Tem quantos? Tem um total de 17, né, nesse curral aqui tem 8 e no outro de cima tem 9. Se comprar os 17, é a 1.900 conto e tem o Chorim ainda. Se comprar os 17, vai escolher a 2.000. Aí só tem dois garrotos aqui de cabrecho que é no destaque e é outro preço, mas se comprar tudo vai no meio. É dois garrotos aqui, que esses dois garrotos de cabrecho é 4.700. É dois garrotos em maior. Agora se comprar a boiada toda eles vão no meio. A 1.900. Tem um total de 17 aqui, é preço de Torá hoje aqui. É pacote fechado. É pacote fechado, que é a carradinha do carro aí, viu, quem comprar ela, os 17 completos, a gente vê o que é que faz aí no frete e vai levar na propriedade. E não é bezerrinho não, né, Wander? Não, é não. E mandar um abraço para o meu amigo Fagundes, com o terreno dele lá em Catende. Comprou um gadinho, deu um trabalhinho essa semana. Mas a vida do gado é boa, mas tem que dar trabalho mesmo. Mandar um abração para ele aí, a família. Está bem satisfeito com a boiada. Comprou desse mesmo gado aqui. Quem quiser pode ligar aí que tem negócio, viu. A 2.000 para escolher. E a 1.900 se for tudo. Se levar o pacote todo, até os dois garrotes de 4.700 vai no meio. Olha aí. É. Passa o contato, Wander. É o 988-780735, DDD 87. E o nego do gado ontem fez até uma toada para você, viu. Foi, foi. O menino estava falando aqui ontem, eu não tive tempo de assistir a feira, mas vou ver lá. Mandar um abração para ele aí, que ele não chegou por aqui ainda. Não sei se vai vir hoje. Dar um abração aí para o nego do gado. E graças a Deus que deu tudo certo. E agradecer o pessoal, né, que a gente sempre falava nele aqui. É um grande amigo. E agradecer a todos que ajudaram, que Jesus abençoe cada um de vocês. E ele está muito feliz com o negocinho dele. E agora comprou a asa branca, né? Agora está com a asa branca, né? É. Olha aí, pessoal. E quem quiser gado, a 1.900. 1.900, pode ligar. 2.000 para escolher. O Lelê já está negociando. Está comprando o que é aqui, Lelê? Estou comprando uma honraca ali, aí ele está enganchado em 200 reais. 200 conto é ele? É, mas daqui a pouco nós fecha o negócio. Bota para atorar a boca do balão. Acho que o seu Toninho não tomou café, não, né? Tomou não, tomou não. Está meio bravo o Toninho é hoje. Está meio bravo o homem. O pessoal está ali, ó. Está. O Wilson Veloso já comprou uma honraca aqui boa, ele. Por 5.000. De qualidade, a tirada boa, nunca vi nenhum. De luxo. O Wilson Veloso. Quem tem preço é o seu Toninho de Nel. Até para denter com predo, porque eu dento com predo, eu não dento. Porque é uma coisa muito linda. Estou dentendo uma aí para o Lelê, aí é daqui arrumada. O negócio está em 200 conto, hein? Está em 200 conto, uma coisa linda até. Melhor. Por, olha. É uma vaca de luxo, né? Não, é da qualidade desse jeito que encontramos. Tá bonita, hein? Bonita, é muito linda demais. Quantas crias? É uma daquinha com as três crias. Uma anuzia. É uma anuvilhazinha, hein? É, muito boa. O Lelê, eu acho que vai bater o martelo, hein? É, é que eu estou dizendo a ele, está bem pertinho de nós a dele, negócio, né? Vamos ver que tempo nós vamos trabalhar. O que é anuzia? O Lelê não vai deixar passar, não, né? Vou não, vou não, vou não. Está em negócio de besteira, eu vou resolver mais ele e comprar ele, para criar a vaca de luxo. Parecendo uma noiva, viu? Ah, tá. Quem é bonita é ela. É bonita igual eu. Olha lá, pessoal. E esse boi bonito, Robertinho? Bom dia. Esse boi bonito, eu peço nele 3.500. É um garrote muito bom. Primeira muda, viu? E tem uma anuvilha boa aqui, extra, para quem quer para abater, olha. Ela roda com 11 arrugas. Mas está de quanto? Essa anuvilha está 3.000 conto pedido nela, mas tem um de vender. Tem até um pecado abatê-la, né? É, mas fazer o quê, né? E tem uma vaca aqui também muito jeitosa, olha. Pedido nela 3.300 conto. O Lelê está comprando, né? Está, o Lelê está comprando, está bem pertinho. E tem uns bezerros aqui, olha, 2.100, 2.000, 2.500. Aí o que interessar é vir no Corrado Toninho, não entrar em contato, 9.8.16.53.50. E ainda tem um ajeitado, sim? Tem um ajeitado, tem um ajeitado. Olha que bezerro, 2.300, coisa extra. É gado com preço, né, Robertinho? Gado com preço, viu? Preço bom mesmo, é um gado da região, não é gado de feira, não. O gado está bonito. Tem gente até pedindo aqui uma doação, né, Patrô? É, estou procurando a doação para a igreja de São Jerônimo. Eu nem conheço esse homem, eu estou procurando doar um boi para ele, não dá, né? Está querendo é vender, né? Está querendo vender, doação também estou querendo. Olha o cidadão aqui querendo a doação para São Jerônimo. Não existe, né? Para fazer um leilão para a igreja de São Jerônimo. São Jerônimo. Agora o Maiki está difícil demais. Difícil é convencer, né, São Jerônimo? É, desse jeito. Vai devagarzinho, não chega lá. Nem a Arapuca a gente pega a rolinha na Arapuca, né, desse jeito, fazer a doação, né? E está de conta ali, Patrão? Eu estou pedindo 4 contas nos dois. Agora é parente ali, né? É, parece parecido, né? Dá para... Se não for primo, é irmão. Se não for irmão, é subindo. É mesmo da mesma família. Mais para 4 mil, pode escolher um por a metade do preço? Não, não, né? Aí não dá, né? Não dá, não? Não, lógico que não, né? Um com 10, arroba, outro com 7. Como é que você vai escolher? Nem o nome de São Jerônimo. Não, se eu nem conheço esse homem... Eu trabalhei com o cara lá no Rio de Janeiro, ele é Jerônimo. Ô, Jerônimo do Machado, olha ele o carro capeta lá na obra lá. Tem telefone, Patrão? Hã? Tem telefone? É, 021-97997-3360. Procurar Alex. Um ajeitaduzinho, né? Tem um chorinho. Tem um chorinho. É. Pelo menos agora abriu o coração, né? É. Abrandou mal a coisinha, viu? Abrandou. Eu acho que foi o poder de São Jerônimo, né? É. Deixa o dinheiro para comprar a vela para São Jerônimo, né? Esse jeito. É. Aqui o pessoal está chegando dinheiro de filados, né? É isso aí. E quem quiser comprar, pode falar com o Alex. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A junta é mansinha. É mansinha de carro, Alisson? É passada. Pegando nos ovos. Está de quanto? R$ 300. Agora está arrumada, né? Está arrumadinha. Como é que ficou o preço? Ainda tem o... Tem o ajeitado aqui, mano. Tem que ter, né, Alisson? Tem que ter, mano. Se quiser o boi para todo lavrado ali, tem. Está de quanto aqui, Alisson? Aqui. Aí está R$ 200. Garrote aí, né? Garrote aí, é. É para quem vai para isso. O deus boi preto aí. Tem um pintado aí, ó. Olha que é bonito. De quanto bonitão? R$ 200. Agora respeita a qualidade, né? Isso é top de linha. Passa o contato, Alisson. R$ 96, R$ 68, R$ 98, R$ 97. Quem quiser pode ligar. Pode ligar. Já tem gente dizendo que o Nego é rico. Olha isso, Nego. É nada, é rico, nada. É nada, é um bezerrinho que eu compro. Bezerrinho de herança. Isso é gado de herança que o povo vende aí, o fiado. A fruta está bonita, hein, Nego? Está. Isso é dois bezerrinhos bons aqui. Isso é R$ 3.500 para vender. R$ 3.500. R$ 3.500, eu estou pedindo, tem o Chorim. Só quem tem é o Nego. É, dessa qualidade aí é bom. Dois bezerros bons, o homem está olhando aí. É um cabelo de São Paulo que está interessado. Aí pediu para você filmar para ele ver em São Paulo. Mas agora para o R$ 3.500. Mas tem um Chorim. Tem um Chorim ainda, tem um Chorim. O ajeitado choro. É, ele vai cair de três. Tem um Chorim, tem um Chorim. Não, cai não, cai não. Que não é 60 dias, nem 90, não. Tem bezerro nelóide de menos de 1.700, 1.800, não. Nego é sabido isso. Né, Campo? Tem nenhum canto, não. Tem. Bora, liga a ele que eu tenho preço de vender os bezerros. Agora desse preço, não. Olha, tem cinco bezerras aqui, Campo. Você sai agradar para negócio desse velho. Cinco bezerras eu tenho aqui, a 1.600, Campo. E tem o preço de vender ainda. Cinco bezerras. Tem duas cruzadas e tem três mestiças. Quem quiser pode procurar o Nego de Cruze. É gado com preço, né, Nego? É gado com preço. Ainda tem o Chorim ainda, pouquinho, mas não tem. Tem cinco Femma aí. E o patrão está querendo é o Chorim mesmo, né? É, o Chorim. Olha, botou a mil, ó. Botou a mil, esse peixe está ali. Olha o velho é do fiato, pô. Olha aqui, pessoal. Botou a mil conto. A mil conto, aí tira o Nego do ramo. Oxe, ele quer tirar logo de uma vez, pô. Não deixou, não. Mas não ficou calado, né? A mil conto, as bezerras dessas, aí também é barato demais, né, Campo? Está de brincadeira, né, Nego? É, está de brincadeira, está de brincadeira. Tem telefone? Tem não, telefone tem não. Tem telefone não. Telefone é na feira. Quando eu estou na feira, pode procurar eu. E graças a Deus, né, que está chovendo, né? Olha aí que riqueza aí. Só Deus mesmo que faz isso com a gente. Nós somos um bocado de comedor de farinha. Não a gente sabe o que é que diz, não. É. É verdade. Nós somos comedor de farinha. E nós sabemos o que é que diz. Só que quem sabe é Deus. Deus dá as coisas, dá de tudo na vida. Deus dá as coisas. Desde ontem, né, Nego? Ah, desde ontem está chovendo, graças a Deus. Mudou, mudou o tempo, né? Isso vai ser um verão rico, vai ser esse ano. A pena que gado não está dando muito valor, né? Mas está bom, graças a Deus, né? Olha aqui, pessoal. Agora junta, está com preço, meu patrão. Vamos ver se eu faço negócio. E eu tenho mais três bezerras em casa, alandrei, pura, para vender. Três bezerrinhas pequenas, alandrei, raça de leite, para vender. Está em casa. Está de quanto, Nego? As bezerras lá é R$ 1.400, eu peço. Agora é boa, boa, boa de luxo. Quem quiser pode procurar Nego de Cruz. Deve ter um chorinho, né? Ah, tem que ter um chorinho grande. Tem que ter um chorinho, tem que ter um chorinho, né, Campo? Agora é três coisas boas, raça de leite. A chuva está caindo, pessoal. É uma chuva fininha, mas molhadeira, né, rapaz? Molhadeira, molhadeira, chuva fininha, molhadeira. Vou para os pastos, para as plantas, quem tem aí uma maiada, não é muito bom. Está uma riqueza. Tem gente que botou maiada, né? Botou maiada, é. Está muito bonita, os feijões. Rapaz, quem diria, né? Ah, nesse tempo, meio de novembro, pode dizer? Já pensou, rapaz. É, está uma riqueza, está uma riqueza. O tempo mudou, né? Mudou, mudou. É para ter trevoado, agora é tempo de chuva de inverno. Acabou plantando roça. Plantando roça, é. Está muito bom, está uma benção. Até muita gente questiona, mas isso é o Nordeste mesmo, hein? É, está mudado o Nordeste, né? Mudou, né? É, o Nordeste agora virou Sul. Já pensou. 24 meses chovendo direto. Todo mês chove, todo mês, todo mês. Está uma benção, está uma riqueza. Nós não sabemos nem agradecer, não. Nós não sabemos agradecer, não. Só Deus mesmo, por nós. E esse gado, rapazinho? O gado com preço hoje. Um garrote graúdo, ó. R$2,600. Uma vaca sorteira por R$2.000. Vai R$2.000 o conto? É. E tem cinco bezerrinhos para vender barato aqui. R$5.500, R$1.100. R$5. Aqui é o Mói. É o Mói, vai vender no Mói, barato. Vamos fazer uma promoção que eu vou te contar, né? É, cinco para vender. Deixa eu separar os cinco. Olha, cinco. Vai vender para R$5.500. R$1.100. Carrada de boi, né, rapazinho? É, e ainda tem um chorinho ainda. Ainda tem um chorinho ainda. Tem um ajeitadozinho. Tem, tem que ter um ajeitadozinho. Tem telefone, rapazinho? Telefone é o grito na feira. É, todos os domingos, aqui, se Deus quiser. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Clécio do Gado está animado também com uma chuva dessa, né, Clécio? Graças a Deus, graças a Deus, chuva na terra. Graças a Deus, graças a Deus. Pô, para todo mundo. Estou com gato com preço aqui hoje, aí. Tem seis bezerras boas, com preço. Pedindo a R$1.800,00 tem preço de vender. Graúda. A R$1.800,00? A R$1.800,00. Tem uma saquinha assim, aí. Uma, duas, e vou em três. A R$2.500,00, preço de vender hoje. Gouro, os três. R$2.500,00 aí, aí. Quantas arrobas? Tem com arrobas, com R$10,00, com R$10,00. Patê, tem também de arroba para ter. Patê, olha. E gorda. Cresso de tourar, né, Clécio? O preço, olha, agora não tem chorinha ainda. Dô por R$7.500,00. R$7.500,00 aqui. E as vezes vem aqui do R$1.800,00. Agora as vezes vem tem o chorinha aí, olha aí. Um ajeitadozinho, né? E seis bezerras boas, seis boas, extra. E dois a oito eu estou aqui vendendo queijo. Um queijo de coalho, bom. Vou vender aqui no coalho do lado. E com preço? Com preço, com preço, com queijo, com preço. Dois a oito tem. Eu ia trazer hoje, mas hoje está chovendo, não. Passa o contato. Oito, um, zero, seis, vinte e seis, setenta. Quem quiser gado. Bom, com preço eu tenho, cresce do gado. Semana que vem tem queijo. Olha, tem uma coisa aí, está vendo? A mil e oito tem preço de vender elas ainda. E esse boi? É o esticador, por R$7.500,00. Ah, ele está no pacote. Está, está no pacote. Essa é a Goro, o meu Goro e aquela mochila castanha. R$7.500,00. Com preço aí. Não compra quem não quer. E tem um bezerrinho aqui, por R$1.100,00 ainda aqui. R$1.100,00. Outro preto aí, R$1.500,00 aí, esse garoto ali. Onde tem preço, está chovendo. Que aí, macho? Olha lá, Brasília. Está de conta aqui a vaca, Jairo? R$2.300,00, capo. E a fia, R$2.200,00. Dei para o chudinho, todas as duas. Novinha. Nova, nova toda. Bem massinha, capo. Mãe e fia aí. Quantas crias? Essa vaca aqui tem quatro crias. E essa vai ser a primeira. E essa aqui, R$1.800,00. Um garrotão desse, capo. R$1.800,00. R$1.800,00. A pedida ainda tem um churinho, faz com a história. É uma lápia de garrote, né? E ainda tem um... Tem um churinho, capaí. Todos eles tem um churinho. Para dar se ajeitar. Passa o contato, Jairo. 8-2-5-2-0-1-40. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar, que dá se ajeita. O Zé das Frutas está com gado. É, tem gente dizendo aqui que é o mel. Parece que é. Está aparecendo. Uma garroteirazinha boa. Novilha de qualidade, né, senhor? Tudo novilha, tudo novilha. Gorda e toicinho, graças a Deus. É aquela coisa, o Zé só traz gado bom, né? Quando a gente encontra, a gente traga o bom, graças a Deus. Desse tipo, não é fácil de encontrar. Não, hoje não está fácil, não. Mas eu consegui trazer. Sete garrotas boas. Sete garrotas boas. Boa, boa. Mesmo indo para cima do pasto, não é de ração, não. Apesar dos gados, Zé. É um gado pelendo a 14, arroba um pelo outro, viu? Eu acredito que sim. Se não fizer, mas é bem pertinho. Um acerto, uma pela outra. É um gado manso. Manso, bem mansinho. Vou dar uma mexidinha para você ver aqui. Delicioso, viu? Tá de quanto, Zé? Eu peço a R$3,50, às sete. Às sete. Agora tem que ser o pacote, né? É. Se vende uma só também, agora o preço é totalmente diferente. Mas olha o gado, gente. Olha a qualidade do gado. A roteira é boa, boa. Já está com seis ou sete meses. Desde o começo do inverno que eu estou com elas. Mas a conta chega, a gente tem que fazer dinheiro de uma forma ou de outra. Não é assim? No final de mês vai batendo na porta, né, Zé? É, e a conta vai chegando. E tem um garrote, né? Tem. Bem bom. Bem novinho. Bem novinho esse bisílio. Bem novinho. Mansinho de cabeça, mansinho de corda. Bem novinho. Vamos mexer com vocês aqui, viu? E tem raça. Raça, racinha boa. Tá de quanto, Zé? Eu peço três e cem nele. Tem um ajeitaduzinho, né? Tem a conversa, tem a conversa que é um bisílio muito bom, bisílio muito bom. Tem telefone, Zé? Tem, não. Infelizmente, telefona a gente não usa, não. Telefona aqui é um grito, né? É, não cala a boca aqui. É, não cala a claxar, como visitado. Não é assim? Quem quiser comprar, tá aqui. Procura o Zé da Flutu, todo mundo no bolo. Quando eu se permita, a gente se encontra por aqui. E novilha de luxo. Eu acho que não é isto do mundo, não, mas são muito boas hoje. Dá pro gasto, né, Zé? Dá pro consumo, dá pro consumo, dá pro consumo. O Zé Modesto, pessoal. Olha lá. São boas, são boas. Quem quiser comprar, pode vir pra cá. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A chuva agora apertou, Silvão. Pergou, graças a Deus. Derna de 10 horas da noite que chove. Vai ter uma riqueza, né? É, graças a Deus. Vai entregar em novembro, outubro vai entregar em novembro, chovendo, com chuva. É a região toda, né? Tá. Nós está vim agrestindo ontem na vaquejada e... Há já água. Já. Muita chuva. Bom, agora tem gado e pasto bom. É, se Deus quiser. Tá de quanto aqui, senhor? Eu tenho cinco bezerrinhas, a dois conto aqui, ó. A dois conto? A dois mil, um pelo outro. E tem essa bezerra por dois cem e essa vaca por quatro mil. Vaca com as quinze pra dezesseis, arroba. Até o gilhado encostou, viu? Foi. O gilhado encostou ali, vou descolar mais ele agora. Tem um ajeitadozinho. Tem, tem, tem um chorinho. Passa o contato. O nove cinco, nove dois, quarenta e seis, oito, oito. Aí, o Nelore Pintado, que nem o povo fala, aí, eu tenho. Esse é o famoso. É o famoso Nelore Pintado. Dois conto e cem, ó. Ele sozinho. Tem o chorinho, né? Tem, o chorão. Pode ligar. Pode ligar que não é essa ajeita. Se eu não vender hoje, né? Eu vou vender hoje, se Deus quiser. Acabou de abaixar, pessoal. E no vídeo é de qualidade, né, Walson? No vídeo é de qualidade, aí. Agora tem preço, é aqui hoje. Tá de quanto, Walson? Tá mil novecentos e cinquenta. Mas e com qualidade, né? Essa é qualidade. Agora aqui é preço. Pode encontrar aí. Pode rodar. Pode andar, agora encontrar. Pode rodar aqui. Pode rodar aqui, desse tamanho aqui, desse preço. E nessa qualidade? Eu vi aí, ó. É um ajeitaduzinho, né? Tá fechando nova roupa, uma por a outra. O pessoal tá perguntando se tem um chorinho aqui. Tem uma chorinha aqui. Tem um ajeitadinho, um pouquinho mais, aí eu pedi pra vender mesmo. Passa o contato, Walson. Noventa e seis, sete e oito, oito e oito e oito e noventa e sete. Bora ver se tem um defeito. É um gado topado, gente. Quantas arrobas, Walson? Vai achar na nova roupa. É o gado da feira, né? O gado da feira é isso. Quero ver tempo com preço na feira, igual essa aqui hoje. A chuva continua. Haja chuva, né, Gilhade? Chuva, graças a Deus. Tá riqueza. O inverno tá emendando. Ninguém fala em verão, não. Só em inverno mesmo. É. Água agora tem, né? Ninguém reclama de água, não. E parte tem. O povo não reclama, não. O tempo tá bom. E gado com preço? E gado com preço. Peça a dois mil aí. É a dois mil os quatro. Se for os quatro, é a dois mil. Mas ainda tem um chorinho. Se for os quatro, né? Agora se for individual aí, é a dois de cem. Pra tirar aí. É um gado graudo, hein? E bom, né, com a raça dele. Qualidade, que é um biseu grosso. Meia-cudo. Um biseu com procedência, né? Aqui não deixa do pé bom. Não quero nem. O bicho tá aqui mesmo, de cupira ali. Feito cupira. É bicho de fora não, é de cupira aqui, viu? Tem um ajeitadozinho, gilhado? Tem um ajeitado, tem um ajeitado em tudinho. Tanto vem com uma troca. Garrota maior, mais pequeno, numa nuvia. Só não troco nem em cavalo, nem em moto. Essas coisas eu não mexo não nesse objeto. Só em gado mesmo. Tá certo. E o telefone? Telefone DDD 819-8181-6534. Pode ligar. Pode ligar que não é negocia. O gado tá bonito. E baixou o preço, né, Márcio? Baixou o preço aqui. Tá de quanto? Ah, R$250. É preço de Itorai, hein? É preço de promoção. Tem quantos? Tem R$22. Uma bezerrada de luxo. Bezerrada topada. É um gado tranquilo, né, Márcio? É um gado manso. O pessoal tá querendo um chorinho ali, ó. Tá querendo um chorinho de uma bezerrada. Passa o contato, Alisson. R$96,68,88,97. Faz o preço aqui e vou te contar, né? Tá bom aí, mô. E quer ver, bom tá o gado? O gado tá bom. O gado todo apachado. Veio sofrido do sul aí, ó. E aqui não tem negócio de arrepiar não, né, Márcio? Não, aqui pode levar lá e pode soltar. Já tomaram chuva até umas horas. Tomaram chuva até umas horas e... Tem nada de arrepiar, não. E acostumado na região. E com ajeitado, né? Esse gado o gado tinha comprado lá R$2,900. Olha, o cara apertou-se. Apertou-se. Quem quiser comprar, pessoal. Repete o telefone. R$96,68,88,97. E ainda tem o chorinho, né? Errado é garrota, é graúda. Está de quanto aqui, Dilson? R$2,300. Agora é um gado topado, né? Fale bom, né? Fale de primeira. Arrobação do gado. Oi, te arroba. Um ajeitadozinho, Dilson? Tem, tem o choro. Tem que ter o chorinho, né? Tem que ter o choro, né? E a chuva está pegada, né? Pegada, né? No meio de outubro chovendo é bom demais. Já pensou. Vai pegar o verão chovendo. Pelo menos agora o pacho sobe, né? Com certeza. Está aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que procurar Dilson. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também.